No caso das coisas desta semana e no rescaldo das jornadas parlamentares conjuntas entre PSD e CDSPP, analisamos em primeiro plano o alcance das declarações do Primeiro-Ministro sobre a refundação do Memorando de Entendimento. O que significam as palavras de Pedro Passos Coelho. Refundar o programa de reajuste significa bater o pé à troika e exigir mais tempo e mais dinheiro eventualmente para Portugal. Significa manter a austeridade que todos temos de suportar, mas em patamares que não ultrapassem o limite do razoável. Significa tentar incluir o Partido Socialista num processo do qual não pode descolar, acima de tudo pelas responsabilidades que teve no descalabro financeiro e económico a que o país chegou. Refundar o Memorando significa dar lógica e coerência, sentido, numa palavra, a um pacote de sacrifícios que está a ser exigido aos portugueses a troco de nada. Em estúdio temos Manuel Monteiro, docente da Universidade de Lusíada e Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV. Meus senhores, obrigado ambos pela vossa presença. Manuel Monteiro, começo por si. O que é que significa isto da refundação do Memorando de Entendimento? Pode significar muita coisa, pode não significar coisa nenhuma. Pode significar desde logo a preocupação do Primeiro-Ministro em reconhecer que tudo aquilo que andava a dizer sobre a não alteração daquilo que estava pré-definido e daquilo que estava acordado, que afinal falhou. E o Primeiro-Ministro pode estar a reconhecer que, de facto, a situação real da economia e das finanças de Portugal não são compatíveis com a manutenção deste quadro tal qual foi definido ainda antes das eleições legislativas conduziram Pedro Passos Coelho a Primeiro-Ministro. E se assim é, eu penso que isso que é preocupante e eu acho que uma declaração desta natureza carece, inevitavelmente, sob o meu ponto de vista, de uma complementariedade e de um esclarecimento suplementar por parte do Primeiro-Ministro de Portugal, se quiser que haja tranquilidade na pouca tranquilidade que existe ainda por parte dos portugueses. Deixe-me, aliás, dizer-lhe que foi uma nota que eu penso que foi, que veio contrastar com um aspecto positivo, na minha opinião, que estas jornadas parlamentares tiveram. Embora tardiamente, eu acho que foi extraordinariamente positivo que o PSD e o CDS viessem dizer publicamente que o país necessitava de discutir que modelo de Estado queria ter. Era por aqui que o Governo deveria ter começado, na minha opinião. Deveria ter dito ao país, nós estamos numa situação extraordinariamente delicada e, portanto, precisamos de saber o que é que queremos para depois definirmos o que queremos, o que é que estamos disponíveis para pagar ou o que é que temos que pagar. Após um ano e meio de Governo virem agora dizer isso, parece-me positivo, portanto, quero aqui dizer que essa discussão é inevitável. Aliás, no último programa, eu tinha aqui falado na eventualidade de termos uma espécie de conta corrente entre aquilo que cada cidadão paga ao Estado e aquilo que cada cidadão recebe do Estado. E é o exemplo da área da saúde? Da área da saúde, a proposta do Dr. Manuel Pedro Magalhães, diretor clínico da Cruz Vermelha Portuguesa. E eu penso que isso é inevitável. Quer dizer, portanto, quando o Ministro das Finanças vem dizer que os portugueses necessitam saber ou necessitam definir se estão disponíveis a pagar aquilo que querem continuar a ter, essa conversa e essa discussão séria e serena é inevitável em Portugal. E, repito, era por aí que o Governo devia ter começado. E, portanto, penso que se as jornadas parlamentares tivessem terminado com o enfoque político, político, repito, porque isto é um debate político, no enfoque político, nessa nota que me pareceu extraordinariamente positiva, tardia, mas positiva, eu penso que as coisas teriam sido extraordinariamente positivas. Ora, quando o Primeiro-Ministro vem colocar o problema na refundação do programa de entendimento com a Troika, por um lado, não só está a desviar as atenções dessa matéria, que é uma matéria crucial para o presente e para o futuro. Segundo, está a permitir que todos nós que analisamos, que falamos, que pensamos sobre esta questão, em vez de estarmos a discutir as funções do Estado e que modelo de Estado é que queremos ter para agora e para o futuro, estamos agora a discutir qual é a interpretação que devemos dar às palavras do Primeiro-Ministro. Terceiro, estamos a discutir se o Partido Socialista se vai ou não libertar, como ontem dizia o professor Marcelo Rebelo de Sousa no seu habitual comentário, e se isto é uma tábua de salvação para o Primeiro-Ministro, e portanto penso que foi um tiro fora do alvo. E acho que o Primeiro-Ministro deveria ter, à semelhança do que fizeram a esmagadora maioria dos membros do Governo, cimentado um discurso na necessidade inevitável de todos nós, de todos os portugueses e obviamente os principais partidos políticos, ou todos os partidos políticos, discutirem que Estado é que queremos ter. Raul Vaz, o que é que significa esta refundação do Morano de Entendimento? Significa, na minha opinião, a consciência da parte do chefe do Governo de que é preciso dizer a verdade e discutir a verdade e discutir a realidade. mais vale tarde do que nunca, estou de acordo com o Manuel Monteiro, já aqui o disse que há um erro político, provavelmente irrecuperável da parte deste Governo e deste Primeiro-Ministro que é, desde o início, desde o momento em que tomou consciência e tomou a responsabilidade de gerir o país, não ter ditores portugueses, tudo aquilo que eram as circunstâncias e condições com que Portugal se confrontava. Aliás, é curioso que há um livro editado recentemente de um colega nosso, dois jornalistas, colegas nossos, David Inís, não me estou a lembrar do outro nome, peço desculpa, é mais novo e portanto eu não me lembro dele, que chama-se Resgatados e está em primeiro lugar no top dos livros da não-ficção, em quase todas as librarias do país. tem na capa a fotografia simbólica, histórica, melhor dizendo, do então Primeiro-Ministro, do então Ministro das Finanças, a comunicar ao país que íamos ser resgatados e imagine-se que as pessoas querem ler. É um livro que retrata os mantos-chave que antecederam o pedido de resgate. Exatamente. Isso explica aquilo que é a política hoje. A política hoje é o contrário da omissão, é o contrário do esconder a realidade para se conseguir enganar o eleitor, o concidadão, o contribuinte, aquele que se quer convencer de que a nossa proposta é a melhor. E eu julgo que Pedro Passos Coelho, passado um ano e meio depois de estar em funções, percebeu isso, ou seja, aliás, ele tinha começado a perceber isso em termos de modelo. Quando Passos Coelho propõe uma revisão constitucional que foi tão glosada e atacada a partir do seu próprio partido, porque era um disparate, seria uma tentativa liberal ou neoliberal de construir um novo Estado Social, hoje isso é uma urgência. Eu julgo que é tão emergente ou tão urgente quanto a nossa relação com os nossos credores. E, portanto, a revisão constitucional está em cima da mesa das prioridades políticas. Quem a quiser entender, entende. Quem não a quiser entender, não vai entender, mas vai ficar para trás. E, portanto, vai, mais tarde ou mais cedo, chocar com uma realidade que, quando se é poder, e é evidente que o Partido Socialista vai, mais tarde ou mais cedo, ter responsabilidades governativas, vai ter esse problema suplementar, ou seja, chegar a uma realidade que é absolutamente inultrapassável face às circunstâncias ou aos condicionalismos constitucionais com que nos confrontamos. O Engenheiro Valmir de Azevedo disse há uns anos, se bem me lembro, e é uma pessoa capaz por um lado e insuspeita por outro, que Portugal não vai a lado nenhum se não alterar estas regras constitucionais. Nós hoje, penso eu, uns mais que os outros, todos temos consciência disso. Em primeiro lugar, temos consciência que a Constituição, e eu isso acho algo lamentável, não é cumprida. Não é cumprida. E quando é cumprida, como foi um acesso de exigência ao trânsito do Tribunal Constitucional sobre os subsídios, constrói-se um mal para a sociedade. Até isso que está em cima da mesa é esse obstáculo que está em causa e é, obviamente, em função da atualidade, aquilo que o Primeiro-Ministro julgo, eu tenho medo de ser, aceita à avaliação da troika. O que é que nós, em outubro ou novembro, vamos apresentar como resultado da nossa capacidade de ultrapassar o obstáculo com que nos confrontamos. Portanto, toda essa mescla de dificuldades, que é, por um lado, termos que definir, de uma vez por todas, quais são as funções do Estado e que Estado Social é que nós queremos e que Estado Social é que podemos ter em função da nossa produtividade. E como é que o pagamos, claro, óbvio. Em função, exatamente, como é que ele pode ser pago. Quais são as nossas prioridades? Qual é o novo papel do idoso num contexto social que é diferente de na última década, que, obviamente, qual é as funções de soberania, que são funções que definem o papel de um Estado, mas quais são o alcance das funções de soberania? Portugal deve ter Forças Armadas, claro que deve ter, como disse o Ministro da Defesa, no dia do Exército, ontem. Mas qual será, arrisco meu aqui a dizer, qual será o contributo pecuniário para uma força aérea em Portugal? Eu acho que é tema de debate, sem preconceito, que se deve pôr em termos da sociedade portuguesa. Até isso que o Primeiro-Ministro vem dizer, numa jornada de parlamentagem, em que tem o CDS ao seu lado, ou seja, e que convoca o Partido Socialista. Ao contrário do professor Marcelo Velde Sousa, eu penso que quem, neste momento, tem que pensar sobre essa matéria é o doutor António José Seguro, ou seja... Reagiu de imediato a dizer que... Precisa de mais explicações. Precisa de mais explicações, porque, na essência, não percebe bem o que é que Pedro Passos Coelho quer. E depois disse que qualquer ataque ao Estado Social, o Partido Social nem pensar. Estará fora dele. Esta atitude do Primeiro-Ministro não é dar o tal alibi ao Partido Socialista, para o Partido Socialista se desresponsabilizar deste memorando? Eu penso que não, por um lado. Penso, ao contrário, que o doutor Pedro Passos Coelho perdeu um ano ou um ano e meio. Ou seja, se quando assumiu responsabilidades governativas e teve conhecimento real da situação, tivesse feito esse desafio ao Partido Socialista e ao doutor António José Seguro, teria mais margem de sucesso. Hoje, obviamente, que ela é menor. O doutor António José Seguro, entretanto, passou um ano e meio, consolidou a sua liderança no Partido Socialista, consolidou os seus adversários no Partido Socialista, e há aqui uma maionese que não pode deslaçar, em termos de Partido Socialista, em termos de quem o lidera. Portanto, isso é um problema acrescido para a decisão do chefe da oposição. Agora, o que eu penso é que mais tarde ou mais cedo, quando o Partido Socialista for governo, aí dentro se vai confrontar com estes e outros problemas. Portanto, o Estado Social é absolutamente fundamental porque é nele que assenta a base em um aumento de uma sociedade que está no primeiro mundo, a portuguesa, na Europa. Em segundo lugar, o Estado Social tem que ser preservado naquilo que são as nossas opções em termos de prioridade. Isso não está a ser feito. Nós queremos ir a todas e depois descuramos ou a defesa ou o meio-campo ou o ataque. E, portanto, estamos a perder o jogo. Essa é a questão do Estado Social. E, portanto, é essa a prioridade, essa a emergência que tem que ser encarada com realismo e com capacidade política para a resolver. E, pelo menos um ano e meio depois, mais coisa, menos coisa, o governo acordou para essa realidade e para esse debate absolutamente essencial para o futuro do país. Manuel Monteiro, mas o governo não precisa rigorosamente de nada, do memorando de entendimento, para refundar profundamente o Estado Social e para fazer uma reflexão e para chegar à conclusão do que é que, em conjunto com todos nós, o que é que o Estado português quer em termos de Estado Social e como é que nós vamos pagar esse Estado Social. Para isto não precisa de memorando de entendimento para nada. Não deveria precisar, mas, infelizmente, se reparar, há muitos anos a esta parte, aquilo que se faz de mais custoso em Portugal, de mais custoso para as corporações e para as pessoas, é sempre justificado como imposição externa. Ou seja, há uma perspectiva, isto tem que ser assim porque nos estão a obrigar. Ou seja, nós nunca tivemos coragem. Eu tive muita gente que, na altura, discordava de mim quando Portugal adriu à moeda única e até com um argumento interessante. Lembro-me, por exemplo, um dia o Doutor Manuel Roberto Brandão me dizer, ouça, a única forma de Portugal ter rigor orçamental e cumprir é que isto nos seja imposto. Ou seja, que haja aqui uma disciplina externa. E aí o memorando é um alibi. Não deveria ser, mas a realidade é a realidade. Agora, se me permite, deixe-me dizer-lhe duas coisas que me parecem complicadas e que são as seguintes. A primeira é esta. Durante muito tempo o Primeiro-Ministro disse aos portugueses o seguinte. Nós não queremos mais tempo, nem queremos mais dinheiro. Portanto, não temos que renegociar coisíssima nenhuma. Aliás, ele veio explicar que não estava a propor uma renegociação, estava a propor uma refundação. Ora, uma refundação é um ato fundacional novo. Penso que é isso que quer dizer a palavra refundar, é fazer algo de novo. E a segunda coisa é que o Sr. Ministro das Finanças disse, por um lado, nós vamos regressar aos mercados em 2014, e agora veio dizer... De 2013, depois de 2014. Deixou cair essa data agora, na semana passada. Mas agora veio dizer, isto é uma maratona. E, portanto, como é uma maratona, nós não sabemos bem quando e em que momento, em que data é que estamos em condições de regressar eventualmente a esses ditos mercados. Ou seja, já estamos a correr. Exatamente. Exatamente. Ora, isto significa o quê? Significa pragmático e objetivamente uma falha de previsão. Isso é inquestionável, quer da parte do Primeiro-Ministro, quer da parte do Ministro das Finanças. Quer dizer, podemos dizer o que quisermos, mas há aqui falhas objetivas de previsão, porque você tem uma vez, duas vezes, três vezes, as mesmas pessoas a dizer é assim, é assim, é assim, e afinal, ao fim dessas três vezes já é assado, há aqui manifestamente uma falha de previsão. E, portanto, os políticos têm sempre, muitas das vezes, a tendência para encontrar aqui uns trocadilhos para não dar o braço a torcer, para não dizerem falhámos ou errámos, etc, etc. Bom, mas pondo isso de parte... Mas é, de facto, mais um falhanço, pelo menos. Não, isso é, isso é efetivamente um falhanço. Mas é um falhanço, sob o meu ponto de vista, provocado por um erro político de início e que me levou também a ter uma grande desilusão a partir de determinada altura. Porque eu recordo-me desse discurso a que o Raul estava a fazer alusão do Primeiro-Ministro Passos Coelho, quando tomou posse num congresso como Presidente do PSD, em que ele anunciou, como uma das suas principais medidas, a necessidade de rever a Constituição. E recordo-me que fiz imediatamente um artigo, pode-lhe-har notícias, a dizer parabéns. Parabéns porque, de facto, nós vamos enfrentar... Seja bem-vindo ao clube. Ouça, não, já nem era essa a questão, quer dizer, não, porque a minha perspectiva muito simplesmente era esta. Nós, inevitavelmente, vamos enfrentar momentos difíceis e momentos difíceis numa sociedade que passa a vida a dizer que é preciso reformar, mas na perspectiva de que as reformas sejam sempre no vizinho do lado. Quer dizer, porque quando elas nos tocam na porta, nós nunca gostamos delas. É preciso reformar a saúde, é preciso reformar... E quando há no bolso? Pronto, é preciso reformar o Estado. Mas desde que as reformas do Estado afetem o vizinho, mas não me afetem a mim. Porque se me afetam a mim, os direitos adquiridos, etc, etc, etc. Ora, como é que se poderia evitar isto? Começando de facto por onde se deveria ter começado, como ele fez no discurso da tomada de posse, que era, vamos rever a Constituição. Porque a perspectiva da revisão da Constituição não era apenas a perspectiva de rever o artigo 5º ou o artigo 6º, era de iniciar um debate político adiadíssimo em Portugal, sobre se o modelo de país, o modelo de Estado que nós temos no século XXI, é o mesmo que podíamos ter tido ou ter defendido quando a Constituição foi aprovada em 1976. E essa reforma é uma reforma do próprio modelo político, do sistema político, do sistema económico, do sistema financeiro. Aí sim, é uma refundação. Aí sim trata-se de uma refundação. Ora, e quando eu vi, porque repare, eu tenho criticado em muitas circunstâncias as coisas que o Governo fez, mas a verdade é que o Ministro das Finanças no outro dia disse uma coisa que é verdade. Os portugueses não estão disponíveis para pagar aquilo que querem continuar a ter. E esta é uma realidade de facto. E, portanto, nós temos que fazer esse debate. E temos que perceber se, depois, aquilo que gastamos a mais na saúde ou na segurança social é bem gasto ou mal gasto. Porque pode até acontecer que esteja a ser bem gasto. Ou melhor, que a estrutura se deva manter, mas que haja gente que não é supostamente a que deveria ser a beneficiar e a beneficiar, ou porque pratica preços demasiado avultados nos medicamentos, nas prestações de serviço aos hospitais, aos lares da terceira idade, etc, etc, etc. Mas essa questão é uma consequência de um debate inicial, que é o de saber o que é que nós podemos ter. Ouça, eu adorava ter um carro todo XPTO, mas eu só posso ter na minha casa e só posso fazer uma vida em função daquilo que ganho, não é em função de uma perspectiva do que é que posso ganhar, porque eu não vou pedir ao vizinho de baixo, não é verdade, que me pague todo o tipo de canais possíveis e imaginários se eu não tiver dinheiro para ter esses canais na minha casa. E esta é que é uma questão fulcral e essencial em Portugal. e esse debate político que inevitavelmente tem de ser tido e que tem de convocar a esquerda, à direita, ao centro, os que estão de dentro, os que estão de fora, com o Presidente da República também envolvido, é uma discussão política inevitável, inevitável para que os portugueses saibam, se querem fazer sacrifícios, para perceberem porque é que estão a fazer sacrifícios e se estão em condições de fazer esses mesmos sacrifícios. Mas fruto deste atraso na abordagem do problema, neste acordar tardio do Governo para a necessidade e inevitabilidade desse debate, há neste momento condições reais, políticas, para se fazer esse debate? Você tem que ver. Ou a atual conjuntura pode detropar tudo isto e pode ser mais um debate adiado? Ao contrário do que me parece, que muitas das vezes, de uma forma ligeira, se diz, os portugueses estão profundamente irritados, mas os portugueses estão carentes de uma coisa que é a verdade, e a verdade pressupõe a informação. Os portugueses querem ouvir falar a verdade e a informação. O que os portugueses não querem é que se lhes diga hoje uma coisa, daqui a bocado outra, porque quando nós temos dinheiro no bolso, rimo-nos. Aquele tipo disse umas coisas, mas depois, ao fim do dia, enganou-se. Mas nós estamos tranquilos, quando nós andamos intranquilos, nós queremos a verdade. E eu penso que a necessidade desse debate é fundamental, é inevitável. E é por isso, e nisso aí o roubo perdoar-me, eventualmente não entendi bem o que quis dizer, que esta ideia da refundação, e de chamar aqui à colação a refundação do documento da Troika, de duas uma, ou o primeiro-ministro diz, eu não vou ser capaz de fazer este debate dentro de portas, e portanto tenho que tentar impô-lo por indicação externa, não é? Ou então não se entende muito bem, porque é que ele está a desviar uma vez mais as atenções, porque imagino você, que ele vai ter, com a Troika diz assim, nós queremos renegociar o documento que aqui está, nisto, 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 nisto e nisto. E ele provavelmente não vai ter três partidos políticos a assinar esse documento. E nós vamos andar aqui entretidos, em saber o que se vai ou não vai propor para o documento, quando há um trabalho interno, há um trabalho de casa que é nosso, que é nós dizermos assim, vamos aqui esquecer, somos do Benfica, do Porto ou do Sporting, e vamos aqui tentar definir como é que podemos ter uma boa seleção nacional, ou dando bola, ou doca em patins. E essa é que é a questão fulcral, porque o país está todos os dias a afundar. E isso não é compatível com manobras de diversão, com palavras menos pensadas e com a ausência de verdade e de informação ao povo português. E nesse contexto parece-me fundamental que haja um retorno do debate político, e foi nessa perspectiva que eu tentei ver as jornadas parlamentares, que me pareceu positivo, isso eu sou insuspeito porque não tenho simpatia por muitos dos interlocutores que estiveram ali, que estão ali presentes, mas neste momento essa questão é uma questão menor para mim, porque eu como cidadão quero é que estas pessoas governem bem, que se entendam, que estejam no caminho certo. E vi essas jornadas parlamentares conjuntas, palavra de honra, como um momento positivo. Primeiro porque se espera que a coligação se entenda. Segundo porque começaram a discutir política. Começaram a discutir política e discutir política. Já não era sem tempo. Não era sem tempo. Raul Vaz, nestas jornadas parlamentares saíram alguns sinais no sentido de que o Governo, apesar da estratégia do bom aluno, admite ensaiar uma estratégia de alguma maior proatividade para com a Europa? Admito que sim, aliás, o Ministro dos Estrangeiros falou, finalmente, finalmente, falou longamente sobre essa temática e, portanto, é de saudar com entusiasmo esse regresso à realidade do Dr. Paulo Portas, que é, aliás, uma obrigação enquanto Ministro dos Estrangeiros. Mas aquilo que eu pergunto, Raul, até pela tua experiência, este discurso de Paulo Portas, obviamente era esse discurso que me estava a referir, é uma atitude do Governo enquanto um todo ou é apenas o marcar de posição do líder do CDS? Penso que sim. Penso, inclusive, que a imagem da maratona com o Mano Monteiro aqui já referiu do Dr. Vítor Gaspar. Ainda há muitas coisas em relação a essa imagem que vou ter que me expliquem, porque há muitas coisas que eu por isso simplesmente não percebo. Tem a ver, julgo eu, na cabeça do Dr. Vítor Gaspar, com a questão da sua maratona. A maratona do Dr. Vítor Gaspar é também, não é só o regresso aos mercados em 13 de setembro de 2013, que ele agora já, enfim... Deixou cair. Eu não sei se deixou cair. Era o único que continuava a bater-se por isso. Mas tem a ver com as eleições alemãs. Eu acho que na Europa as eleições alemãs são um marco fundamental. De certa forma, aí termina uma maratona. Não sei se não haverá outra maratona a seguir. Não sei se a Europa não entrará depois numa meio-maratona e depois uma maratona. Mas essa é uma maratona importante para a Europa. E é uma maratona importante para países intervencionados em termos financeiros como Portugal. Portanto, o Dr. Vítor Gaspar tem a consciência que a partir daí os seus amigos alemãs, alemãs, a senhora Merkel, a senhora Schöbel, para citar só dois nomes conhecidos, terão, se ganharem as eleições, e é previsível que as vençam, uma margem de manobra temporal diferente daquela que têm hoje. E, em política, o tempo é um dado inestimável. Quer dizer, é mais importante, muitas vezes, que um equivalente geral pecuniário. Ou seja, é de facto um equivalente geral que dá para dizer, eu agora tenho tempo para dar a mão ou dar a mão a este modelo económico ou financeiro. Portanto, eu acho que isso também entra em jogo nesta refundação e neste, como tu disseste muito bem, aparente retomar de um discurso europeu, de bater o pé, ou seja, dizer, nós estamos a portar bem e, portanto, nós também merecemos ser tratados de outra forma. Bater o pé com alguma razoabilidade, óbvio, não é? De qualquer forma, também penso, simultaneamente, que o Primeiro-Ministro e o Governo apanharam um grande susto em agosto, quando houve a quinta avaliação, em que a sociedade portuguesa interiorizou, por responsabilidade do Governo, que eram favas contadas, portanto, vinham aqui, claro que nós tínhamos, aliás, o Presidente da República chegou a dizê-lo, o Presidente da República chegou a dizer publicamente, a avaliação, eu tenho informações de que a avaliação vai ser positiva. E, pelo que se provou, a avaliação não foi tão fácil quanto isso. Terá havido momentos de grande tensão em que os tais técnicos da quinta linha do FMI e outro erro que eu penso também que foi cometido por responsáveis políticos portugueses foi tratar essas pessoas como técnicos de quinta linha do FMI e, de certa forma, bloquear, se bem nos lembramos, nas primeiras avaliações havia umas conferências de imprensa dadas pelos técnicos de quinta linha do FMI, onde era explicado aos jornalistas portugueses e à opinião pública portuguesa o tim-tim por tim-tim. O componente da verdade. A parte técnica da verdade. Não era a parte política, mas era a parte técnica. De um momento para o outro, quando se disse que esses senhores não tinham mais direito a falar em Portugal e seriam os portugueses a falar para os portugueses, fez-se só a parte política. E, na quinta, a avaliação houve um grande susto. E eu penso que esta refundação, esta proposta, esta iniciativa do Primeiro-Ministro tem a ver também com a sexta avaliação, ou seja, preparar o caminho para que os tais técnicos do FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia cheguem cá e percebam que, de facto, há aqui, não há só uma vontade, como há proposta política para que as tais reformas que são fundamentais, são essenciais, para que Portugal resolva o seu problema, estão a ser, de facto, enfrentadas em termos políticos. Porque é evidente que o Partido Socialista pode, como diz o professor Marcelo Rebelo de Sousa, aproveitar a onda, surfar a onda e dizer, ah sim, os senhores querem rever a Constituição, querem destruir o Estado Social, querem fazer coisas que não estão no Morando da Troika, querem ir para além de Bagdá e, portanto, a gente rasga o acordo e, a partir de agora, cada um vai à sua vida e o Sr. Presidente resolve o problema. Eu penso que isso era uma atitude moralmente condenável da parte do Partido Socialista, tendo em conta as responsabilidades que teve no descalabro a que chegamos. Era uma atitude moralmente questionável. Penso que, politicamente, era um erro. Portanto, quer dizer, na verdade, é como o azeite, vem sempre ao de cima e, portanto, rapidamente a opinião pública portuguesa percebia que o que o Partido Socialista estava a fazer era, de facto, um ato de grande irresponsabilidade social. E, portanto, o Partido Social Democrata também podia cavalgar e devia cavalgar essa irresponsabilidade e dizer, meus senhores, Portugal está nesta situação, finalmente nós temos aqui justificação para dizer toda a verdade a que temos direito e o que os senhores têm direito a saber. que foi o erro, na minha opinião, que este governo cometeu no momento em que tomou posse. Ou seja, não dizer aos portugueses, o país deve em autostradas, não sei quantos milhões, em hospitais, não sei quantos milhões, em segurança social, não sei quantos milhões, em brindes para o carnaval, não sei quantos milhões. Também existem fundações para o carnaval, não sei se vocês sabem, mas eu vim a saber. Não fazia a mínima. Eu vim a levar uma fundação para o carnaval, que é um excelente carnaval. Eu vim a saber, li pelos jornais. Portanto, quer dizer, nós devemos, a nossa dívida está parcelada nestas obrigações. É assim que se governa, fundamenta, sobretudo, quando se tem dificuldades e quando se tem que prestar contas, para nós sabermos que nos estão a tirar um subsídio de férias e um subsídio de Natal por esta razão. Essa é que é a questão que faltou a este governo. Não é um erro de comunicação, é um erro de informação. Para termos a noção e a percepção da dificuldade da tomada de decisão. Exatamente. No sentido dos sacrifícios que nos são impostos. Exatamente. Rigorosamente isso. Penso que o Primeiro-Ministro e o Governo, neste momento, chegaram à conclusão que têm duas obrigações e duas necessidades. Que é dizer aos portugueses a verdade, que é fundamental, e envolver o Partido Socialista nessa verdade. Se o Partido Socialista quiser lavar as mãos como Pilatos, está a tempo e tem politicamente justificação para o fazer. Eu aceito e percebo isso. Só que eu acho que se vai dar mal, porque de facto, nos últimos 15 anos, o Partido Socialista tem responsabilidades na governação do país e tem responsabilidades nas condições em que económica e socialmente nós estamos. Podem dizer que de facto este governo é incapaz de resolver o problema. Podem, com todo o direito. Tem, queriam, é perante si, perante a opinião pública, perante os portugueses, uma obrigação. Quer dizer, como é que eles resolvem o problema. E não pagando a dívida, não negociando ou não refundando a situação do Estado Social, não se vai rigorosamente a lado nenhum. Essa é a questão que é mais urgente na sociedade portuguesa. Ou seja, que Estado Social é que nós queremos e que meios financeiros queremos alocar ao Estado Social que nós queremos. Isso é o que o Primeiro-Ministro está neste momento a propor à sociedade portuguesa. Meus senhores, eu agora preciso da vossa ajuda para nos explicarem aqui esta questão da maratona. Eu não sou professor que comece pelo Raul, porque eu percebo pouco disso. Estamos no quilómetro 27, o Ministro das Finanças diz que nas maratonas, e é verdade, o período crítico de maratona é entre os 30 e os 35 e, portanto, ninguém vai desistir. E o nosso amigo Carlos Moia, que o organiza. Vai ser. A nossa mota, a Aurora Cunha, com certeza. Mas voltando aqui à nossa maratona política, estamos no 27º quilómetro, o período crítico de maratona é o 30 e o 35º, ninguém desiste no 27º. Afinal, quem percebe maratona ajuda. Mas podemos desistir ou não entre o 30 e o 35º? Podemos. Perdemos a maratona? Se nos falharem as pernas, isso foi evidente que podemos, não é? Podemos ter uma câmbria, podemos ter um sufoco, podem não existir forças e perdemos, não é? E tendo em conta o anúncio feito este fim de semana pelo CDS Madeira de que vai votar contra o orçamento de Estado para 2013, o grupo parlamentar do CDS já reagiu num comunicado a dizer que vai avançar com o processo disciplinar para quem não cumprir a disciplina de voto nesta questão. Tendo em conta o parceiro do Conselho Económico e Social em relação ao orçamento de Estado que diz e passa a citar, há razões para temer que possa haver dor sem ajustamento. E o Conselho Económico e Social receia que o país esteja a entrar num ciclo vicioso de recessão e aumento da dívida aproximando-se da situação grega. Contando apenas só com estes dois fatores, podemos correr o risco das pernas nos falharem? Podemos, embora, são apesar de tudo, com todo o respeito pela posição de cada partido ou no interior de cada partido, são apesar de tudo questões distintas, mas até por uma razão, gosto-se ou não, gosto-se ou não, há regras nos partidos em que há determinado tipo de documentos em que se exige a disciplina partidária. Funcionar a disciplina de voto. Isso é inquestionável e, portanto, quem se candidata ou faz uma cláusula de salvaguarda ou, não fazendo essa cláusula de salvaguarda, sabe que está sujeito a essa situação. Aliás... Isso aconteceu mesmo no PSD em Madeira e no PSD em Açores. Não sei, mas isso aliás já aconteceu no CDS, se recordará, quando houve um deputado, que é aliás agora secretário de Estado, que se absteve na votação de um orçamento de Estado quando havia 115, 115 deputados... O orçamento limiano, é isso que está a dizer. Exatamente, e a verdade é que ele depois teve um processo disciplinar, porque não respeitou aquilo que... Eu posso não concordar com o modelo, ou concordar, mas o modelo que está é esse. Mas o que eu questiono é que essa atitude teve consequências políticas, independentemente de processos disciplinares. Levou, levou, mas sim, mas não creio que o orçamento deixe de passar se todos os deputados... O CDS só tem um deputado pela Madeira, e se todos os deputados do PSD, Madeira e Açores votarem contra, quer dizer, o orçamento continuará a passar e, portanto, isso será mais um folclore engraçado para a afirmação política partidária interna na Madeira e nos Açores dos respectivos partidos políticos e, eventualmente, da nova liderança que se pré-anuncie no Partido Social... Com mais alguma dose de fragilidade depois política na condução das coisas, ou não? Não, sinceramente, não creio que haja uma dose de fragilidade pelo facto dos deputados do PSD Madeira ou do CDS Madeira... É um não problema, é um não problema. Neste aspecto acho que é um não problema. Agora, há aqui uma questão. Essa sim é um problema e eu penso que a nossa reflexão aqui vai muito ao encontro disto. Você repara, há uns anos atrás, quem se habituou, quer dizer, quem cresceu, como foi o meu caso, com o 25 de Abril de 1974, o que é que justificava a chamada clivagem de direita-esquerda, da direita democrática e da esquerda democrática? Iniciativa privada ou iniciativa pública, mais Estado ou menos Estado? Francisco Lucas Pires fez, aliás, muitos comícios sobre isso. Quer dizer, o que é que justificou o debate político, nomeadamente a revisão constitucional de 1989, foi precisamente uma questão política que era o de saber se o Estado devia estar em todos os setores da economia ou não deveria estar. Esse debate, esse debate... Aliás, essa, Mano, foi uma das razões por que não houve listas conjuntas em 1985. Entre o PSD, exatamente. Porque a nível que vai acessar Francisco Lucas Pires tinham diferenças... Exatamente. Mas isso era o tempo em que a ideologia política contava, não era o tempo em que o mundo político está dominado pela ideologia dos mercados. Mas tem que voltar a contar. Claro. Tem que voltar a contar. Porque se a ideologia política não voltar a contar... Mas neste momento não conta. A democracia não faz sentido. Mas neste momento não conta nada. Ouça, pois não. E é mau. Porque a democracia perde quando não há debate político. Você é a favor de um determinado modelo, eu sou a favor de outro, você é a favor de outro. Vamos discutir isso e os cidadãos que decidam. Mas, porque repare, era por isso que as pessoas confiavam na vida política. Porque os líderes políticos, quando vinham a um debate público, sabia-se o que é que os diferenciava. Sabia-se quais eram as clivagens, as tensões que os diferenciavam. Álvaro Cunhal, Freitas do Amaral, Mário Soares, Francisco Sá Carneiro e depois durante muitos anos. Hoje você não percebe nada. Hoje aquilo que os cidadãos vêem é saber se gostam mais deste ou menos daquele, se fala a verdade ou se mente, se vai empregar mais o amigo deste ou o amigo daquele. Porque, repare... Não, é se corta na despesa ou na receita. Mas, repare, mas que depois nem corta bem, quer dizer, porque depois há uma contradição entre aquilo que se diz e o que se faz. Porque o corte vai dar ao mesmo. Porque, repare, esse debate ideológico é fundamental, até para acabarmos com uma história que parece também fundamental, que é a seguinte. Eu vejo muita gente a criticar. Eu sou um dos principais críticos deste governo, como aliás tenho aqui manifestado. Mas é necessário que muitos daqueles que criticam digam assim, o que é que eu faria diferente, eu faria assim, ou faria assado, porque eu não vejo também o doutor António José Seguro, que anda a dizer, é preciso baixar as taxas de juros. Eu também estou de acordo. Mas ele que explica lá, como é que na prática ele baixa as taxas de juros. É preciso pôr o crene a funcionar e a apoiar as pequenas e as médias empresas. Eu também estou de acordo. Eu estou de acordo com tudo aquilo que eu vi. É preciso crescimento económico. Acho que estamos todos de acordo. É preciso que haja mais vacinas contra a gripe para que as pessoas não sejam afetadas. Eu acho que estamos todos de acordo. Deixa-me fazer aqui de advogado de defesa de António José Seguro. Há um ponto em que eu acho que ele tem sido coerente, pelo menos um. É que tem dito que muito disto se resolve com uma maior proatividade perante a Europa e com uma política europeia, é claro, a proposta deste governo tem sido um fadinho... Claro, mas mais uma vez, e aí vem a minha costela nacionalista se você quiser, mas mais uma vez é a ideia de resolvermos os nossos problemas apenas e tão só na perspetiva de fora. Ou seja, nós não somos capazes de resolver o que temos cá dentro e, portanto, vamos apenas buscar a solução lá fora. E isso é um erro. É um erro. Porque mesmo que haja mais tempo, sou favorável, sempre fui. Olha, eu dei uma entrevista ao público em abril em que disse preto no branco, eu não tinha assinado o Morano da Troika. Eu escrevi, ou melhor, disse isso publicamente, portanto estou particularmente à vontade, eu não tinha assinado o Morano da Troika. Não concordei com o Morano da Troika no princípio, não concordo agora, não concordo no futuro. Agora, independentemente disso... No futuro ninguém sabe. Ouça, independentemente disso, há um debate que é nosso, que é português e que ainda bem que só é nosso, que nós temos que definir e que temos que decidir, tem que voltar a política ao país. Oxalá, existem condições para isso. Raul, esta... não sei se lhe posso chamar a remodelação, acho que não, esta alteração em relação aos secretários de Estado ocorrida na semana passada, era aquilo que o Governo precisava para recuperar aqui algum elém e reconquistar o país. É reflexo numa opção clara do chefe do Governo, o doutor Pedro Passos Coelho decidiu não remodelar. A remodelação mais profunda está fora de... Está adiada, na minha opinião, para... antes ou depois das autárquicas, portanto, está fora de questão a partir desta iniciativa do Primeiro-Ministro que ele remodela, como muito boa gente acreditava e desejava. Eu achei que havia condições, depois do Orçamento de Estado aprovado, para que o Primeiro-Ministro remodelasse, isso eu acho que está absolutamente afastado. Esta remodelação significa, sobretudo, que o Primeiro-Ministro acredita que a estabilidade governativa tem mais vantagem do que criar agora um novo modelo orgânico do seu Executivo que teria consequências para mim, na minha opinião, positivas. Eu acho que há alguns Ministérios, como tenho aqui repetidamente dito, nomeadamente da economia e da agricultura com grandes dificuldades em funcionar em pleno, mas enfim, é uma convicção do Primeiro-Ministro, terá o resultado que tiver e terá os custos políticos que tiver. Penso que tem uma vantagem, que é o PSD vai ter provavelmente uma grande derrota eleitoral nas autárquicas de 2013 e, portanto, isso é uma carta que está na manga para, de certa forma, amaciar essa previsível derrota eleitoral e para, em termos públicos... É uma almofada, utilizando aqui um termo, é uma almofada para recuperar um ciclo, chamados ciclos políticos, que muitas vezes significam algo consistente. A maioria das vezes são ficções para enganar tolo e, portanto, julgo que essa é a intenção do Primeiro-Ministro, guardar esse trunfo não para enganar tolo, mas para almofadar uma derrota eleitoral nas próximas autárquicas. Manuel Monteiro, esta decisão em relação a uma remodelação light ou uma remodelação mais profunda, é correta, na sua opinião? Ouça, acho que há uma coisa positiva aí, que eu não conheço, que é o facto do vice-presidente do PSD, de não ter querido misturar, outras pessoas já o disseram... Manuel Rodrigues, não é? Exatamente, não ter querido misturar a função que vai... Já se desvinculou de vice-presidente do PSD. Acho que isso que é um sinal positivo e que vai ao encontro de uma coisa que foi dita pela Ministra da Justiça e que deveria, com certeza, ao dizer, estar a olhar para dentro do seu próprio governo, é de que os políticos têm que dar o exemplo, que têm que ser referências para os cidadãos. E essas referências para os cidadãos têm de vir, obviamente, de quem dirige, e eu creio que nós, infelizmente, não temos tido da parte de muitos governantes exemplos que devemos seguir para poder cumprir com rigor e com exigência aquilo que a todos nós como cidadãos nos é pedido. Parece-me fundamental que haja uma remodelação governamental a não ser substituída o governo por dois motivos. Primeiro, porque acho que há ministros que manifestamente perderam o pé. E em segundo lugar, porque objetivamente há ministérios que têm uma dimensão tal que as pessoas que estão à frente deles não dão manifestamente conta do recado de todas as áreas, nomeadamente a agricultura, que me parece um setor, e a economia, obviamente, mas a agricultura que me parece um setor extraordinariamente importante de renovação, recuperação, de reinvestimento, a agricultura, as pescas, as florestas, mas que eu me parece extraordinariamente difícil pedir a um ministro que seja ministro da Agricultura, ministro das rendas, ministro do ambiente, ministro disto, ministro do planeamento, e parece-me inevitável, seja depois ou antes ou durante, que essa remodelação se faça, a não ser que... porque há agora uma nova versão de que o governo só dura até março. Há uma versão que está aí a correr, não faço ideia, não sei fazer futurologia, não estou dentro dos mecanismos para saber se o governo vai ou não vai cair. Admito essa possibilidade, ou acha que estas jornadas parlamentares conjuntas, entre outras coisas, deram aqui um... mais ânimo à coligação? Muito rapidamente, mas não... Eu acho que deram mais ânimo, mas com esta gente nós nunca sabemos bem, percebe? Quer dizer, porque aquilo que é bom hoje amanhã é mau, aquilo que é para fazer hoje amanhã não é, e portanto eu acho que dentro das 24 horas seguintes elas deram ânimo. Agora vamos esperar mais 48 para ver se isso se mantém. Essas jornadas parlamentares, Raul, fizeram com que a coligação saísse, recuperasse do coma? Eu não penso que a coligação governamental estivesse em coma, estava com uma doença e provavelmente tem ainda sintomas dessa doença no seu interior, agora é evidente que houve publicamente ali uma imagem de envolvência, de alguma complicidade, o doutor Paulo Portas foi à abertura e foi ao fecho, acompanhando o primeiro-ministro, os líderes parlamentares, e portanto isso tem a vantagem cénica que têm estas questões. Agora, isso não vale nada se não tiver consequência prática, e portanto, como não acredito... Se não for genuíno não vale nada, não é? Não. Não vale muito pouco? Não, se não tiver consequência prática, as coisas não precisam de serem genuínas para terem consequência prática, têm que ter a irresponsabilidade do que se está a discutir, do que se está a envolver, convocando uma sociedade para os sacrifícios que se está a convocar. Por isso é que eu também acho que é de alguma irresponsabilidade, e quero dizê-lo aqui, pegando na ideia sublinhada aqui para o doutor Manuel Luteiro, que é irresponsável da parte de um ex-presidente da República, estou a falar do doutor Jorge Sampaio, dizer que isto nos próximos, no primeiro trimestre, se a execução orçamental correu mal, isto é tudo, vai tudo por água abaixo, acho isto sinceramente, eu diria, algo leviano. Quer dizer, o doutor Jorge Sampaio foi líder do Partido Socialista, foi presidente da Câmara de Lisboa, foi presidente da República. Independentemente de poder ser a verdade. Independentemente, quer dizer, é verdade, nós saímos daqui depois deste programa e podemos, quer dizer, pode-nos acontecer uma coisa que nós não estamos à espera, quer dizer, agora, isso não é, eu sei que a comparação não é mais rigorosa, é evidente que vai haver uma execução orçamental que vai ter que ser cumprida, que vai ter que ser melhorada substancialmente em relação à 2012. Agora dizer que este governo acaba, ou tem que ser substituído, porque a execução orçamental do primeiro trimestre de 2013 vai correr mal pelas projeções que estão em cima da minha... É um ato de responsabilidade política. Não, é um ato, e eu direi, de alguma inabilidade em função daquilo que está em jogo, porque o que está em jogo, de facto, é um país que está resgatado e resgatado em função daquilo que se fez durante a responsabilidade de alguns senhores, incluindo o doutor Jorge Sampaio, quando tiveram responsabilidades políticas públicas de primeira linha. O doutor Jorge Sampaio foi Presidente da República, demetiu um governo, maioria, e por razões de sinais, porque ele avaliou, e provavelmente de uma forma correta, que já não havia condições na coligação. Imagine-se o que seria hoje o doutor Jorge Sampaio avaliar esta coligação. É evidente que os tempos mudam-se, e mudam-se os tempos, também se mudam as vontades. Meus senhores, muito obrigado a vossa presença neste Causa das Coisas, até para a semana onde voltamos a debater estas ou as causas de outras coisas. Até lá. Eu hoje começo pelo final.